Chulé de Gabriel, o homem que tem um chulé mais forte lá com você, que ele não lava os pés. Até o gato... Tem que lavar os pés, o gato espantou, rapaz. Olha só o chulé dele. Meu irmão, que chulézão, rapaz. Lava o tênis, rapaz, esfrega os dedos, tira o chulé, rapaz. Tira o chulé, tira esse chulé, rapaz. O chulé é poderoso. O menino ali tá morrendo com a cara de chulé, rapaz. Lava esses pés, rapaz, esfrega. Você pega uma vassourinha, no meio dele, no meio dos pés, no meio. Não, no meio dos pés, pô. Lava assim, esfrega assim. Olha só, é tocha. Vai cair o dedo. Entendeu? Você lava os pés, rapaz. Você lava os pés, rapaz. Tem que pegar uma lixa dele e passar no meio do chulé. E lava o tênis, bota o tênis em cima da casa. Hoje, amanhã, lava de manhã, bota em cima da casa. Esfrega um sabão em pó e tira a cartinha todinha. Né não? Tira a cartinha todinha o pôde. Lave mesmo. Lave mesmo, Cascão. Lave mesmo. Isso é uma reportagem dele. Paulino Gay, né? Lave mesmo. Pode esfregar, viu? Deu o que foi bocado, cara. Escorrinha. Tira a cartinha. 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 Obrigado.